A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, atende 317 municípios do Rio Grande do Sul, fornecendo abastecimento de água e saneamento básico à população. Diante do anúncio da privatização da companhia, a Câmara de Vereadores de Santa Maria, representada pelo presidente, realizou visita à Superintendência da Região Central, localizada na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, no dia 9 de outubro. No local, o chefe do Legislativo foi recebido pelo engenheiro civil Alexandre Souza, que explicou como funciona o monitoramento de controle operacional de todo o sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade. Conforme o engenheiro, atualmente a área urbana de Santa Maria é coberta por 100% de abastecimento de água e por 85% de cobertura de esgoto. A visita continuou na Estação de Tratamento de Água, localizada na Vila Vitória. No local, o engenheiro explicou todo o processo de chegada da água, através das barragens, até ele estar pronta para chegar à casa dos cidadãos. Nós temos a entrada de água bruta lá naqueles compartimentos iniciais, onde chegam as quatro adutoras, que vêm três do Ibico e Mirim e uma do Vacaca e Mirim. Naquele primeiro ponto ali, que nós chamamos de salto hidráulico, quando temos necessidade, dosamos uma solução de cal ou uma solução de carvão, para correção de odor ou alcalinização da água bruta. Dosamos o sulfato de alumínio logo na sequência, que ele é produzido pela própria Corsain Esteio, para iniciar o processo de coagulação da água. Ao longo do canal, então nós temos o processo de coagulação ocorrendo, na finalização ele distribui para os dois blocos da estação, onde passamos para o processo de floculação, com agitação mecânica, a decantação logo aqui atrás e lá mais ao fundo, o processo de filtração. A nossa estação possui o processo de tratamento convencional, então são essas as etapas. Após os filtros, nós fazemos a dosagem de cloro para desinfecção e da floretação, por questões que a Sociedade Brasileira de Odontologia solicita essa dosagem, para a questão de combate a cáries e outras doenças dentárias. O próximo passo da visita foi acompanhar o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto, essa que está recebendo obras de melhorias. A nossa Estação de Tratamento de Esgotos é por lodo ativado, ela tem entrada no esgoto bruto, onde chega todo aquele esgoto que é coletado nas redes das economias da cidade de Santa Maria. Todas as economias que têm ligação na rede de esgoto têm o tratamento realizado, não existe hoje rede coletora sem tratamento na cidade. A nossa vazão é na faixa de 260 litros por segundo, conforme determinação da licença de operação. A partir da entrada do esgoto bruto, nós temos o processo de desarenação desse esgoto que chega na estação, onde nós removemos a areia que vem nessa solução do esgoto, que é boa parte da matéria orgânica, inclusive está aderida ali. A partir da desarenação, nós passamos o nosso esgoto para a aeração, que é o processo biológico, onde a gente vai oxigenar aquele esgoto. A colônia de bactérias vai iniciar o processo de decomposição e digestão desse esgoto. Logo após a aeração, nós temos o nosso esgoto encaminhado para o decantador, onde o lodo vai se depositar no fundo do tanque. Parte dele vai para o nosso adensador para fazer o lançamento nos leitos de secagem, para a posterior remoção desse lodo e destinação, ou para compostagem ou para aterro sanitário. Aquele sobrenadante já é o nosso esgoto tratado. E parte desse lodo que fica no fundo, ele retorna para o tanque de aeração para garantir que a colônia de bactérias se renove e mantenha o processo de digestão sem interferências. A nossa estação está num processo de ampliação, onde a planta vai dobrar de tamanho. O presidente da Casa Legislativa destacou que a visita teve por objetivo compreender melhor o funcionamento da estatal. diante do momento de incerteza a qual passa a companhia. Nós estamos vivendo um momento em que a Corsã se tornou um alvo, vamos dizer assim, dentro do aspecto da privatização, privatiza, não privatiza. E a comunidade como um todo, ela não tem um amplo conhecimento do funcionamento da Corsã. Então eu acredito que atingimos o objetivo de mostrarmos toda a parte técnica e a parte explicativa dos engenheiros mostrando o funcionamento. A Câmara possui uma comissão especial para acompanhar a situação contratual e possíveis repactuações do município com a empresa prestadora de serviço de água e de saneamento. Na ocasião, o presidente comentou sobre o objetivo desse grupo de trabalho. Nós já nomeamos uma comissão especial justamente para que ela, como o próprio nome diz, ela fique com um objetivo específico para a questão Corsã. Ou seja, nós não podemos ter dúvida nenhuma quanto ao aspecto do funcionamento e da importância, como tu falaste. É um bem público, um bem que nós temos há muitos e muitos anos no Rio Grande do Sul. Então nós não podemos tomar nenhuma decisão sem termos o pleno conhecimento do seu funcionamento e o principal, quais serão os reflexos da privatização ou não privatização da Corsã.